Foi você que terminou comigo Agora vem pedir pra eu ter juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Você tá sem moral comigo Vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não Cuidou da gente Confesso que chorei Doeu demais em mim Eu segurei sozinho A barra do nosso fim Virei um moleque Foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegar outra novinha Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegar outra novinha Pra botar no teu lugar Pra botar no teu lugar Vou te deixar de castigo Vou te deixar de castigo Vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não Cuidou da gente Confesso que chorei Confesso que chorei Vai ter que aguentar Vai ter que aguentar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegar outra novinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegar outra novinha pra botar no teu lugar